E aí clã, beleza? Eu sou a Isa e hoje eu vou trazer pra vocês mais um testando jogadas. Eu vou fazer um testando jogadas com o Galho. Eu vou testar as jogadas com ele quando ele sair no servidor brasileiro. Eu faço um vídeo só sobre ele pra vocês. Vamos pro vídeo. Bom, a primeira jogada, quem perguntou foi o Eric. E ele perguntou o que acontece se o Draven ultar e quando a ult do Draven estiver voltando pra ele, ele entrar na ult do Ryze. Ele é parte do Ryze, né? No portal. Será que a ult dele vai? O que acontece com a ult dele? Então vamos ver. Vamos logo com isso. Aprenda com o mestre. Rapaz, eu sou demais. Eu fiz todo esse caminho antes, tá? Com o teleporte, voltar pra base, tudo isso. Pra mostrar pra vocês que a ult do Draven segue ele em qualquer lugar que ele for. Então se ele for pra lá, a ult dele vai junto. E se ele voltar pra lá, a ult dele também vai junto. Se ele for no teleport do Ryze, a ult dele vai junto. Então a ult do Draven segue ele pra onde ele for, tá bom? Então vamos pra próxima. A segunda jogada que pediram foi o Bruno que pediu. E ele pediu assim, o que acontece se a Vil tá no bardo e ele entrar no portal dele. Então, vamos ver. Então não aparece a animação dela entrando no portal do bardo, tá bom? Ela solta mesmo, como se ele estivesse em algum lugar normal. Não aparece a animação, não é como se ela estivesse entrando no portal. É como se ela estivesse realmente lutando mesmo em alguém. Então, vamos pra próxima. Bom, gente, essa outra jogada, quem perguntou foi o Davidson. E ele perguntou se a ult do Azir para a ult da Vi. O que será que acontece? Então, vamos ver. Bom, gente, como vocês viram, a Vi, ela luta no Azir, então ela passa pela parede dele. Na ult da Vi tá escrito que, tipo, ela não é parada por nada. A não ser que seja isônias, alguma coisa que deixe o alvo dela não beijável, aí ela para. Então, vamos pra próxima. Próxima jogada, quem perguntou foi esse noob de mais. E ele perguntou o que acontece se a Poppy lutar no Blitz e o Blitz puxar a Poppy ao mesmo tempo. O que será que acontece? Então, vamos ver. Bom, gente, como vocês viram, a Poppy, ela vai junto com o Blitz. Então, ela tá com o Blitz, mas o Blitz puxa ela. Ela vai com ele um pouco, mas não a ult inteira dela. Tipo, ela vai jogar o cara um pouco mais longe do que até onde ela vai. Então, ela não segue o cara tudo, ela segue um pouco, tá bom? Então, vamos pra última jogada. Bom, gente, essa última jogada eu lembrei de uma coisa que eu poderia ter feito que eu não fiz. Então, eu fiz agora e quis mostrar pra vocês, tá bom? Mas é com o Warwick. Então, é o seguinte. O que acontece se o Echo estiver na base, der teleporte em alguma ward, que tá no Rio, por exemplo, e voltar na ult. E quando ele estiver voltando na ult, o Warwick dá o que nele? Então, será que o Warwick segue ele? Será que o Warwick vai junto pra base? Então, vamos ver! Então, ele segue também o Echo, do mesmo jeito que ele segue a Heksai. Se você não viu o vídeo que Warwick segue a Heksai, eu vou deixar aí pra vocês, pra vocês lá dar uma olhada, que ficou bem legal. Ele segue coisas que eu nem imaginava que ele seguia. Então, você pode clicar aí e ver, tá bom? Então, ele segue o Echo, sim. Bom, esse foi o Testando Jogadas 13. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu ajude vocês. Compartilhe o vídeo com os amigos de vocês, tá bom? Não esquece de deixar o like aí embaixo pra me ajudar. E se inscreve no canal se você não for inscrito, tá bom? É isso aí, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!